Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de um lobezinho Esse é o DJ Edu Olha eu pro GB, vá Cê é puto, cê é puto, cê é puto Só vou botar porque teu lobe é absurdo Cê é puto, cê é puto, cê é puto Só vou botar porque teu lobe é absurdo O barão vai te pegar, o barão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O barão vai te pegar, o barão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O faltão vai te pegar, o faltão vai te pegar Eu tenho ansiedade e vou provar pra te dizer Tu quer fazer o que mulher? Conta pro bebê Quando eu sentar você vai enlouquecer Vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tô me botando firme fazendo me chá tarder 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 Quando eu sentar você vai enlouquecer De novinho só tem nome De novinho só tem nome Qual que é o cara? Qual que é o cara? Não tenho mais tempo pra falar 50% safada 40% maluco e o resto que sobra toda dramática Fica de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu corre fazer dinheiro pra nós mesmo pagar 50% safada 40% maluco e o resto que sobra Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, ela me pede, vai, não para não Vem, vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, vem, vem Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Terra me pede, vai, só para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, vem Voz de barulho Música Hoje mulher, tu vai ser tal fora as coisas Vai DNA, manda pra ele, já dá pra mim, já dá pra ele Hoje mulher, tu vai ser tal fora as coisas Fala de amor depois da clube Toma Vai DNA, vai DNA Vai DNA, vai DNA, vai DNA E vai DNA, vai DNA, vai DNA Tu pode crer que ela tá revoltada, tu pode crer que ela tá revoltada Tava eu dó de Rafinha e o bunda assalada, vai dar em que? Vai dar em nada Vai dar em que? Vai dar em nada E na frente do paredão que ela senta e se acaba, na frente do paredão que ela senta e se acaba Peguei no cabelo dela, e foi depois de um escanto que o bagulho endoidou A galvinha fica louca, louca pra fazer amor, ela me chamou de cachorro me dando tapa na cara Chama a carreta de novo, que não vai tirar uma brava Vai, vai, com essa cara de safada, vai, 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 com essa cara de tarada Vai, vai, e também de sua danada E o black já tá na mesa, novinha, fica emprazada Vai, vai, sobe e desce sua danada Vai, vai, e joga a bunda pros quebrada Vai, vai, ou sobe e desce sua danada Que cê é da lua idosa e o borde tá safada E aí mano DJ, divulga essa pancada